Vivia, vivia, vivia duro pobre louco Andava de bike e depois de muito sufoco Ostento de nave, pensa que chave De Chrysler na comunidade Olha bem não é miragem, os bico falta ter um infarte Duas gata por dia, 14 por semana São 60 por mês, eu tô igual bacana Da baixada pra Sampa, pro Rio Copacabana Ela me ataca, tira a roupa e me joga na cama Vem, 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 seja vozinha e traz uma amiguinha também Só me faz um favor, vê se não conta pra ninguém Joga o meu jogo que aí tu se dá bem Seja bem-vinda ao meu mundo, ao meu famoso arem Vem, 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 vem Seja vozinha e traz uma amiguinha também Só me faz um favor, vê se não conta pra ninguém Joga o meu jogo que aí tu se dá bem Seja bem-vinda ao meu mundo, ao meu famoso arem Mas vem neném, vem, vem, vem Seja vozinha e traz uma amiguinha também Vem, 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 vem Ele é rei delas Vivia duro, pobre, louco Andava de bike e depois de muito sufoco Ostento de nave, pensa que chave De Chrysler na comunidade Olha bem, não é miragem Os bico, falta teu infarte Duas gata por dia 14 por semana São 60 por mês Eu, eu, eu tô igual bacana Da baixada pra Sampa Pro Rio Copacabana Ela me ataca, tira a roupa e me joga na cama Vem, vem, vem Seja vozinha e traz uma amiguinha também Joga o meu jogo que aí tu se dá bem Seja bem-vinda ao meu mundo, ao meu famoso arem Vem, 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 vem Deixa vozinha e traz uma amiguinha também Só me faz um favor, vê se não conta pra ninguém Joga o meu jogo que aí tu se dá bem Seja bem-vinda ao meu mundo, ao meu famoso arem Mas vem, neném, vem, vem Seja vozinha e traz uma amiguinha também Ele é rei delas Anderson, salve, é foda Esse mano é monstrão ZikaFuck.net O terror da divulgação Tá ligado?